Vai, eu não aguento mais Cansei de tantos erros Não quero mais tentar Não, 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 oh Vai, eu não aceito mais Teu jogo, teu veneno Não quero mais brincar Não, não, oh, oh Vai que eu vou ficar aqui Neste quarto sem você As paredes estão fechando Eu sinto a respiração sumir Memórias voltam sem querer Sem controle, sufocando Não, não, vem sem voltar Vai, eu não aguento mais Não, não, vem sem voltar Mãe antes sem voltar Mãe antes sem voltar Mãe antes sem voltar